Música 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 Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Eu não ia falar nada hoje, ia só sair dar uma voltinha, mas acabei vendo que está bem movimentado aqui. Achei bem legal filmar para vocês aqui o domingo aqui de Nazaré, está um domingo lindo, cheio de gente. Aqui para quem acha que não tem muita gente aqui em Portugal, então dá para vocês terem uma ideia aí do prelúdio do verão aí que vai chegar, que vai ser fantástico aqui nessa região. Então bora lá curtir um pouquinho do domingo à tarde aqui comigo em Nazaré. Música Olha quanta gente! E ainda que não está tão calor, hein? Tem gente de blusa de frio aí, mas eu estou com calor, estou de shorts, de camiseta, estou de boa aqui, viu? Vou dar mais uma andada para cá. Música 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 É gente, uma vida muito dura. Que dura que eu levo, viu? Sem nem o que dizer para vocês aí, de tão difícil que a minha vida. Bom, vou deixar um tchau aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio rapidinho aqui no domingo à tarde. Aqui eu vou continuar passeando mais um pouquinho. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever, se você não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Nazaré. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL